Fala família, tudo bom? Seguinte, queria bater um papo com vocês sobre 2019. Eu tenho pensado muito, como vocês sabem, eu também quero adquirir uma moto nova para o canal, uma moto zero quilômetro, estou em dúvida aí, vocês viram nesse vídeo aqui. E para alguns segmentos, para alguns estilos de motocicleta, 2019 não vai ser um bom ano para comprar moto. Porque você vai ficar na entre safra. 2020 promete muitos lançamentos, principalmente no Salão Duas Rodas. Então a gente vai ter Salão Duas Rodas no final de 2019, com uma série de lançamentos aí que as montadoras, os fabricantes estão segurando aí a cartada na manga. Para mim, todas essas novidades foram bem-vindas, seja a Landere, seja a nova XRE, a XRE 2019 com facelift, bem-vindo. Mas sem grandes mudanças na motorização, né? De ambas as motocicletas. Então, eu acho que para alguns segmentos, tá? Não são todos. Mas alguns segmentos aí, não está valendo a pena você trocar de moto em 2019. Vou dar alguns exemplos que vocês que querem trocar moto para esse segmento, não precisa se preocupar. Podem trocar, porque acredito que não haja nenhuma mudança significativa, tá bom? Então, esse aqui é para quem quer trocar de moto e quer continuar ou seguir para esse segmento. Que são as motos de baixa cilindrada. Isso aí eu acho que não vai ter muita diferença, não vai ter muita mudança. Quem quer entrar aí no motociclismo, quer comprar uma moto de 150 cilindradas, não precisa se preocupar muito não, tá? Tá de boa. Não acredito que venha aí, venha até 2020, umas mudanças significativas que você perca aí muita... Muito investimento, por exemplo. Você não vai ter numa moto de 150 cilindradas um controle de tração, um ABS, tá? Porque o modelo novo vai ter ABS. Acredito que não, tá, galera? Então, vai se manter aquilo ali, do jeito que tá. Freio combinado. Mas sem grandes mudanças. Mas no segmento trail, de média cilindrada, olha que perigo. Caraca, velho, que cara doido. A estrutura saindo da carroceria, isso é perigoso, hein? No segmento de média, trail, acredito que a gente pode ter alguma surpresinha, tá? Alguma. Podemos ter aí, acho difícil pra caramba, mas podemos ter uma Teneré 320? Acho difícil. Mas podemos ter, podemos ter aí a Honda lançando alguma, alguma trail nova? Não sei também, acho difícil. Mas é uma... É um segmento aí de médio pra baixo risco, tá? Porque eles acabaram de lançar aí o facelift da XRE. A Yamaha lançou aí a Landere. Landere 250. Então, acho que aí esses modelos vão ficar aí, mais uns, sei lá, 2, 3, 4 anos. É uma instição de linguiça. Mas quando a gente fala de motos de maior cilindrada, aí eu fico um pouco cabreiro. Por exemplo, NC750, que inclusive faz parte da minha dúvida. Acredito que agora, em 2020, no mais tardar 2020, ela já venha com controle de tração. Porque o modelo europeu já tem controle de tração. Então, eu acredito aí, tenho fé que ela já venha com controle de tração. Isso vai melhorar bastante, significativamente. Vai fazer uma mudança significativa na NC750, que já é uma moto excelente. Vai ficar muito melhor. Que, pra mim, é o ponto deficiente dela, em comparação à Vestron. É esse. Ela não tem controle de tração. Em relação às médias, street, também acho que não vai ter muita diferença não, tá? Você tem twister, você tem phaser, tá naquela... Tá tudo frio. Pode ser que cheguem novos players, novas motos, concorrentes. Não o Yamaha ou Honda, mas de outras marcas. Pode ser que a Suzuki lance alguma coisa. Pode ser que a Houdio lance alguma coisa. A Honda, 250, não sabemos. A KTM, né? Lance alguma de média. Agora, quando a gente fala acima de 500 cilindradas, a gente já pode ficar um pouco cabreiro. Porque a Honda lançou a CB500, a Família 500, toda restilizada. A CB500X, com aquela roda de, se não é 19, acho que 19 polegadas ou 21 polegadas. Enfim, me corrijam aí. Lançaram a CB500X, toda repaginada, mais agressiva, mais interessante. Vai que esses caras lançam também uma CB500X agora no salão das rodas, entendeu? Então, eu tô meio cabreiro, galera. Eu tô meio cabreiro pra 2019. É um ano de entre safra mesmo. Porque, como eu disse, 2020 vem aí. Mas vem com muita novidade. Por exemplo, a Versys 400 vai chegar, tá? Vai chegar mesmo. A Z300 e a Versys X300, elas vão sair de linha. Não tem pra onde correr. Já tá aí a Kawasaki já anunciou a Z400, que vai rolar sim. E em breve vai chegar a Versys 400X400. Não tem pra onde correr. E aí, você vai ter uma grande diferença aí pra Versys X300, pra Z300. É muito... A Kawasaki, ela realmente, ela dá uns jumps, assim, de tecnologia entre uma moto e outra. Ela faz um diferencial mesmo. E vale a pena você esperar. A Kawasaki é sempre impressionando o mercado. E sempre impressionando e pressionando o mercado. Gosto muito dessa ousadia da Kawasaki. Então, pra quem quer comprar moto, eu sei que tem gente que já tem carta de crédito pronta. Tem gente que tá em dúvida. Eu aconselho o seguinte. Cautela e caldo de galinha. Certo? Cautela. Muita cautela. Vamos devagar. Vamos devagarzinho. Sem pressa. Se você tem sua carta de crédito, eu não sei se carta de crédito tem prazo de validade. Acredito que não. Espera mais um pouco. Se vocês que estão aí pra comprar moto de baixa cilindrada, né? Primeira moto. Não estressa, não. Compre a tua moto. Vai comprar a Factor. Tua CG, né? Tua DK 150. Chopper Road. Crosser. Não se esquenta com isso, não. Porque não vai ter muita diferença, não, tá? Mas se você tá afim de pegar, fazer um up de moto acima de 300 cilindradas, aí vamos ter mais cautela, tá? Primeira coisa, os preços vão cair. Tá certo? Os preços estão meio absurdos agora. Tá tudo muito louco. As montadoras ainda estão naquela vibe do lançamento. Não vale a pena comprar moto agora, tá? Ah, mas é porque eu não vou pagar emplacamento, final de ano e tal. Eu disse pra vocês, olha, não compra Teneré ainda. Falei pra algumas pessoas, não compra em Teneré. Aí. Aí a Yamaha fez essa pegadinha. Quem comprou Teneré, não tem problema. Não tem problema, não tem problema algum. A moto não... A moto é excelente, mas vai desvalorizar. E com certeza, pro ano que vem, vai cair mais o preço, porque a Yamaha quer limpar estoque. Vocês entendem? Então quem comprou agora, perdeu uma boa oportunidade de esperar mais um pouco e comprar a Teneré mais barata. No primeiro trimestre. Porque ainda vocês vão pegar, quem quer comprar a Teneré, né? Vai pegar aí o resto de estoque. E aí a Yamaha queimando o estoque aí da Yamaha. Porque os caras querem se livrar da moto, pô. Vão querer se livrar de estoque. Então o que eu quero pedir pra vocês e informar é o seguinte. 2019 não é um bom ano pra comprar alguns segmentos de moto, tá? Como eu disse, moto de baixa cilindrada, de média, tá de boa. Mas as trails de média, fiquem um pouco mais atentos. Moto acima de 500 cilindradas, moto de alta cilindrada, esperem um pouco mais. Tá? Vamos ter um pouco mais de paciência. Vamos esperar esse primeiro trimestre, primeiro semestre. Eu mesmo eu tô observando. Eu vou aguardar. Eu não vou fazer nada agora. Porque nesse primeiro trimestre de 2019, quem sabe até o primeiro semestre de 2019, eu não vou me movimentar tanto assim pra comprar motocicleta. Tenho pensado muito. Tô doido pra pegar moto mesmo. Mas eu tenho que ser mais racional. E aí eu tô dizendo, façam o que eu falo mesmo. E se possível, o que eu tô fazendo. Não comprem moto zero agora. Tá? Eu tô falando de moto zero. Claro, quem tiver um bom negócio aí pra trocar de moto aí no AUSADA, beleza. Show de bola. Mas eu tô falando moto zero. Segura as pontas. Segura as pontas. Porque vai vir promoção. Vai ter moto aí baixando preço. Vai ter queima de estoque. Vai ter muita coisa. Então segura aí. Tanto que eu falei, galera, não compra ainda Teneré. Vamos esperar a virada do ano pra saber como é que ela vai vir. Se ela vai vir com ABS, CBS. E eu nem esperava que os caras tirassem a moto de linha. Aí, ó. Tirou a moto de linha. Quem tem Teneré pode continuar feliz. Quem comprou também. Mas a moto será desvalorizada. É fato. A moto sai de linha, galera. Não tem jeito. A moto vai ser desvalorizada sim. Mas não é motivo pra entrar em pânico. Pelo amor. Né? A moto é excelente dessa. Quem comprou recentemente, curta a sua moto. Esquece essa tensão aí. Ah, meu Deus. Mas a moto vai perder valorização. Eu não vou conseguir vender por um bom valor. Cara, comprou a moto, curte a moto. Esquece esse negócio de revenda. Esquece isso. Se for comprar moto pensando em revenda, compra uma Titã. Tá certo? Mas o que eu tô dizendo, ó. Prestem atenção. Eu não tô falando que não é bom o negócio. Não foi bom o negócio. Tem gente que é meio burra. Tem gente que eu falo o negócio e não entende. E aí tem gente que fala que eu sou agressivo. Que eu chamo a pessoa de burra. Mas eu vou chamar de quê? Ah, tá bom. Deficiente cognitivo. Pronto. Tá bom. Eu não vou chamar de burro, não. Então é isso, galera. O que eu quero pedir pra vocês é o seguinte. Cautela E caldo de galinha. Certo? Quem tá com carta de crédito pra comprar... Quem tá com a carta de crédito pra comprar moto... De alta cilindrada. Ou quer fazer um up aí. Pegar uma moto 500. Pegar uma moto... É. 500 ou acima de 500. Segura mais um pouquinho. Espera. Tá? Se você quer pegar uma trail e tá em dúvida... Entre a Landere ou a XRE... Espera mais um pouco. Porque os preços ainda estão altos. São dois lançamentos. Não é porque a moto A é melhor do que a moto B... Ou porque a moto B é melhor do que a moto A. Não é isso, não. É questão de preço mesmo. Negócio. Mercado. As duas motos são motos de lançamento. Então os caras vão botar o preço lá nas alturas. Espera mais um pouco. Deixa eu descer. Deixa eu terminar esse hype aí. De lançamento. Tá bom? E você que tá querendo pegar uma moto de maior cilindrada. Espera. Porque 2020 vem aí com modificações significativas. Agora eu quero que você deixe aqui o seu comentário e a sua opinião. O que você acha? Você acha que vem coisa boa? 2019 é um bom ano pra gente comprar moto? Um beijo. Com queijo. E até amanhã. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal